Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva para o canal MS Minha Lagoas no Brasil. Galera, no vídeo de hoje nós viemos até aqui na cidade de Olivença, bem próxima à cidade de Olivença, que fica logo ali galera. Bem ali fica Olivença, que nós viemos prestigiar essa cultura do nosso sertão aqui das Alagoas, que é a Cavalgada. Cavalgada é festa de carro de boi, que é uma das culturas aqui do povo sertanejo aqui nas Alagoas. Valeu, vamos ao vídeo pessoal, vamos mostrar muitas coisas aqui para vocês nessa tarde de hoje. Olha aí galera. Olha aí, o pônezinho, olha o valinho. Olha aí, olha. Tem álcool, é isso aí? Rapaz, beba não. É isso aí, mano. É isso aí, olha. Essa aí, pera aí só, aqui é a distribuição de bebidas aqui para o pessoal aí, a banda tocando ali na frente. E aqui muita gente aqui se alimentando, se divertindo. E é isso aí galera. É a flecha do povo aqui, da cultura do carro de boi aqui, que fica. Olivenza, sertão das Alagoas. É, beleza. É isso aí, meu Deus. Pera aí, pera aí. Cadê o Ney? 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 A gente chegando aí, pessoal. Hoje a cavalgada do trabalho, a cavalgada do povo, né? A cavalgada do povo aqui, que fica na cidade de Olivenza, Alagoas. É isso aí, pessoal. A gente segue mostrando para vocês, aqui, né? Uma das maiores culturas do sertão das Alagoas. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Eu tenho aqui. A CIDADE NO BRASIL Olha o que sobra aí, tá sobrando pessoal Olha o dinheiro, beleza Qual tem esse aí Olha o dinheiro 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 Olha o dinheiro